Em Brasília, um grupo de mulheres mostra que é possível aliar renda à proteção ambiental. Um trabalho artesanal retira do meio ambiente lacres de latinhas que são transformados em bolsas, blusas e saias. Produzir, vender e no final do mês conquistar uma renda. Um sonho que virou realidade. Começou um sonho que poderia dar certo. A gente viu que aqui poderia aumentar a renda daquelas mulheres que precisavam fazer alguma coisa, se sentir útil de alguma forma. Estas mulheres mudaram suas vidas por causa de um pequeno instrumento. O lacre da latinha de bebida. Um instrumento tão pequeno, mas que rende grandes ideias. Depois de muitas tentativas, essas artesãs aprenderam a fazer blusas, saias, bolsas e outros acessórios usando lacre de latinhas. O produto final caiu no gosto das consumidoras. O trabalho cresceu e o que era uma associação de mulheres virou cooperativa com 32 participantes. Nós adquirimos um alto conhecimento de que nós seríamos capazes de chegar onde nós chegamos. Até então a gente só ia fazendo as bolsinhas ali sem controle de qualidade. Achava tudo muito lindo, mas só que na realidade as coisas são mais assim, mais olhadas, mais avaliadas pela qualidade. Por mês, a cooperativa produz entre 300 e 400 peças com renda em torno de R$ 25 mil. A venda é direta numa feira em Brasília. As peças também são exportadas para Alemanha, Estados Unidos e Japão. A missão da cooperativa é garantir a autonomia das mulheres com sustentabilidade. Assunto que esteve em pauta na reunião do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Neste encontro, mulheres camponesas, trabalhadoras na agricultura e de organizações não governamentais se reuniram com o governo para debater a questão que será levada para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20. Para que ela seja uma pauta de um desenvolvimento sustentável que leve em conta tanto esse trabalho cotidiano das mulheres, mas também as condições de manutenção do meio ambiente. A Rio Mais 20 é uma conferência internacional, global, em que nós vamos partir olhando para o futuro, buscando um futuro melhor. E a mulher, querendo ou não querendo, tem papel central nesse processo. Para que ela seja um simples bom para o Trojanh... Obrigado.